A Michele Rosa está acompanhando agora lá no viaduto da T63, que seria liberado amanhã, mas isso não vai acontecer e a Michele vai explicar porquê. Michele, bom dia. Bom dia, Lóris. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, o motorista que passar por aqui vai ter que esperar mais um pouquinho, tá? O prazo é de 12 a 15 dias, contando a partir de hoje, quarta-feira. Acontece que esse é um trabalho demorado, é um trabalho cauteloso, que exige mesmo um pouco mais de paciência e mão de obra. E é por isso mesmo que eu estou aqui com o Everton Schimaltz, que é o secretário de Infraestrutura, que vai explicar pra gente na prática, explica pra gente porquê que vai demorar mais um pouco, porquê que é preciso ter mais paciência. Bom dia. Bom dia, bom dia, Lóris. Bom dia a todos. Trata-se principalmente a questão de segurança. Não tem como uma situação como essa não seguir um determinado protocolo, que inclui não só a parte técnica, mas também toda a parte de segurança. Nós temos feito tudo o que foi planejado, todo o aparato técnico que foi viabilizado pra cá tem sido seguido uma rotina, e essa rotina termina quando essas obras de reparos, nos dois principais pilares que foram atingidos, uma vez que a estrutura já está em plenas condições, só esses dois pontos que houve essa necessidade. E atendendo a esse protocolo, a gente já está concluindo a parte das obras pra depois ser entregue novamente à população. Agora, secretário, é importante a gente mostrar aqui, a gente está fazendo as imagens, e vamos mostrar pro pessoal de casa, porque, Lóris, a gente vê muito motorista passando por aqui, impaciente, o motorista passa e grita, tem que terminar logo essa obra. Mas a gente, eu quero que o senhor me ajude, secretário, a mostrar aqui, na parte técnica mesmo, o que que está sendo feito e porquê que está realmente demorando muito. Por que que esse trabalho, ele é mais técnico? Primeiramente, as tomadas de decisões, elas sempre têm que ser muito pautadas na parte técnica, e visando toda a segurança da obra e a segurança de quem as utiliza. O que a gente pode perceber é que as obras de uma colocação, de uma nova cobertura nesses dois pilares, elas são tremendamente importantes, porque o fogo afetou somente essas duas colunas, só que de forma mais externa, em que houve algum decapamento da parte de cobertura. As conclusões principais, uma vez que a estrutura está preservada, isso já foi totalmente detectado, internamente não teve qualquer avaria, e a recomposição é muito importante, porque essa camada é uma camada de dois centímetros, mais ou menos, em todas as quatro faces de cada um dos dois pilares, feito com material de alta resistência, é uma argamassa de alta resistência, de alta durabilidade, e que vai recolocar na condição original, para que possa ser colocado em tráfego perfeito, sem o menor problema. Agora, terminada essa parte, aí sim vai começar o processo para emitir o laudo de segurança técnica, é isso? Como é esse processo? Esse seria o último procedimento, o procedimento que vai dar total segurança para que o viaduto volte a ser utilizado de forma plena. A gente verificou, todos os técnicos que estiveram, que a segurança tinha sido preservada. Todavia, como esse ponto passou a ser um ponto sensível, foi unânime, tecnicamente, que a gente fizesse todo esse trabalho, e após isso fosse emitido um laudo técnico, para que pudesse estabelecer o tráfego dentro do maior parâmetro de segurança possível. É importante a gente ressaltar aqui também que foi algo inusitado, algo muito único que aconteceu aqui. A gente teve as duas estruturas que pegaram fogo, né, secretário? É, se formos procurar na literatura mundial, com certeza, não se vê casos de viadutos que pegaram fogo. Na verdade, foram as placas, né, que elas foram colocadas como em toda parte do mundo, né, e que essas placas realmente, elas, a uma determinada temperatura, um pouco maior, elas entram em combustão. E como eram elementos só de composição de fachada e não estrutural, elas se desfizeram, né, e houve realmente a necessidade que fossem retiradas. E conforme determinação do próprio prefeito Rogério, essa modalidade, ela passa a não ser mais usual nas obras da cidade de Goiânia. Muito obrigada, secretário. Então, ressaltando para o motorista e para quem está nos assistindo, Aloares, vai demorar aí mais um pouquinho, sim, entre 12 e 15 dias, contando a partir da data de hoje, como o secretário mesmo falou, é um trabalho delicado, é um trabalho mais técnico e que envolve tempo e paciência, e tudo tem que ser feito com muita segurança, Aloares. Obrigado, Michel. Olha o que o usuário de drogas faz, né, além do prejuízo de retirada daquele material, a reconstrução disso tudo, ou seja, o camarada acendendo o papelão para pegar uma pedra de craque, olha o estrago que ele faz da cidade. Agora imagina isso, né, em outros casos que a gente tem acompanhado também. Obrigado, viu, Michel.